Em 1996, o Juventus usava essa camisa, que é da marca Goalkeeper, mas não é de goleiro, não. Olá, amigos do Manto Juventino, hoje trazemos para vocês uma camisa da temporada de 96, que também foi usada em 97 pelo Juventus. Essa camisa aqui foi fabricada pela marca GK, Goalkeeper, uma marca que é bem obscura, que é desconhecida e que forneceu para poucos clubes na época. Um deles foi a Ferroviária, que usava uma camisa exatamente igual aqui, claro, mudando apenas onde aparecia o distintivo do Juventus, aparecia na Ferroviária, na cor era a mesma. Dizem até que essa marca pertencia ao Zet, que o Zet tinha alguma participação, nunca foi confirmado isso, até um dia, se o Zet estiver nos assistindo, quiser negar ou confirmar essa situação, pode até, quem sabe, nos responder, né. Mas, realmente, pela marca que tem nome de goleiro, é um tanto estranho, né. Bom, essa camisa tinha alguns diferenciais aí, que são bem característicos da época em que ela foi feita, né, um tecido brilhante aqui, né, em poliéster, um tecido que acaba trazendo fios puxados, bolinhas, né, marcas aí de uso, que são típicas de camisas aí dos anos 90, né. A gola também tem um desenho bem da tradição que se fazia os uniformes na época, uma gola pola com abertura aqui. O distintivo do Juventus tinha esse desenho também, que era o mesmo desenho que foi utilizado nos anos 90, que era uma espécie de evolução daquele distintivo da Adidas, mas com ligeiras modificações, né, aqui nesse detalhe do J, aqui que parecia uma gota, que parece uma vírgula, né. E esse distintivo também aparece aqui repetidas vezes ao longo da camisa, intercalado com essas faixinhas aqui diagonais, que são, que imitam uma textura, na verdade a camisa é totalmente lisa, né, mas tem essa espécie de marca d'água por toda a extensão aqui do tecido, tanto na frente quanto atrás. Aqui atrás a camisa possui uma gola com um desenho aqui bem legal, né, e tem a sigla GK aqui atrás, né, na marca. E aqui no destaque principal é que o número fica dentro de uma moldura e de um quadrado brancos, né, o número fica dentro desse quadrado branco. A gente vê que o número aqui é um número alto, porque essa camisa foi utilizada no Campeonato Paulista de 96, né, também foi utilizada no Campeonato Brasileiro, e chegou a ser usada ainda até no ano seguinte, quando o Juventus depois acabou mudando de fornecedor, mas isso aí é história para outros vídeos. Também nós temos uma outra peça dessa aqui no nosso acervo com um patrocínio, também será objeto de vídeos futuros aí no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje do Manto Juventino, se você gostou, siga a gente aqui no canal, acompanhe também nas redes sociais, e siga aqui a gente para conhecer mais sobre a história do Juventus e as suas camisas. Até mais!